Cântico de louvor Oração, anjos e princesas, celebração Castelos e deusas, perdidos no tempo Guardados no coração No arco de caça, corda tinha som No vaso sumério, arma belo tom Gótica, céltica, espanhola Jograis, menestrais, nobreza a seus pés Pintura de arpas na tumba do faraó Ramsés Tua delicadeza mágica De grande beleza plástica Hebreus, Babilónios, Mesopotamios A história trágica Tua delicadeza mágica De grande beleza plástica Hebreus, Babilónios, Mesopotamios A história trágica Uma casa real está incompleta Sem tua presença Arpa predileta Rainha Elizabeth da Roménia Rainha Maria Antonieta de França Na tradição judaico-cristão Rei David toca Cântico de louvor Oração Anjos e princesas Celebração Castelos e deusas Perdidos no tempo Guardados no coração Cântico de louvor